Oi gente, aqui é a Colette E nesse vídeo eu vou mostrar eu editando um vídeo É, um vídeo editando outro vídeo Só pra vocês verem como que eu faço, né, pra editar Esse vídeo tem 11 minutos, demorou pra caramba pra carregar pra começar Mas não é isso, eu vou botar uma musiquinha bem maneirinha E... a cestão E... a cestão E... a cestão O que é isso? 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 O que é isso?